O palco meu, no bate-bufo do cáter é fofo de sinhar Porque o angu de Rodolfo deu mofo, no bate-bufo do cáter é fofo Naquele dia, ninguém podia chegar Porque o angu de Rodolfo deu mofo, no bate-bufo do cáter é fofo Naquele dia, ninguém podia chegar Lá ninguém mais se entendia, todo mundo queria brigar Porque o angu de Rodolfo deu mofo, e a rapaziada queria arrancar Acabou, senhor moroço, o bate-bufo de sinhar Mas o palco meu, no bate-bufo do cáter é fofo de sinhar Porque o angu de Rodolfo deu mofo, no bate-bufo do cáter é fofo Naquele dia, ninguém podia chegar Porque o angu de Rodolfo deu mofo, no bate-bufo do cáter é fofo E por que o angu de Rodolfo deu mofo, no bate-bufo do cáter é fofo